Aprontou ali, chegou o safadão ali. Tá chegando o safadão ali. Deixa eu falar pra você aqui, ó. Fica aí, Praguinha. Fica aí, Praguinha. Sai daí não, Praguinha. É, chegou ali, deixa eu falar pra você da casa do celular. Não é, é, é. Casa do celular pra você que tá precisando adquirir um telefone. Não saia de casa. Fique em casa que a casa do celular, ela vai até você. Sabia? Ela vai até você, ó. Atenção, já tem casa do celular em Campina Grande, Patos. E João Pessoa chegou. Vai até você. Anota esse telefone. Não gaste nem na ligação. 0800-988-4848. 0800-988-4848. É o telefone da casa do celular. Tem casa do celular em Campina, Patos. E agora em João Pessoa, no Parque Solão de Lucena. A loja física tá fechada. Mas, ó, a casa do celular pode ir até você. Não é? 0800-988-4848. Beijo, abraço pra meu amigo Luiz. Abraço pra Milena lá de Patos. Beijo pra todo mundo. Da casa no celular. E Safadão vai até você. Praguinha, pode ir agora. Pode ir agora. Obrigado, Praguinha. Obrigado. Beijo. 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 Beijo.